A Condex é uma das maiores feiras de informática e de comunicação da América Latina. E a SMS, que é fabricante de filtros de linha, no-breaks e estabilizadores, não poderia deixar de comparecer. E eu estou aqui com o Milton Zuntini, que é gerente comercial da SMS. Milton, antes de tudo, vamos falar da importância de ter um no-break, não é? Quem tem computador precisa de proteção. Proteção contra problemas da rede elétrica e rede telefônica. Esses problemas, picos, oscilações, elevações de tensões, causam problemas no seu computador. Você perde dados, arquivos, na verdade você tem problemas de lavamento de teclado. Quem trabalha com internet acaba perdendo muito trabalho, muitas horas de programa que está trazendo através de uma queda de rede que não tem um no-break adequado para o funcionamento do computador. E muita gente passou sufoco neste último blackout. E aqui no stand da SMS, na Condex, movimentado com as novidades, você que não pode comparecer à feira, não se preocupe, que você pode entrar em contato com a SMS para saber onde adquirir os produtos. E essa é a novidade que eles estão trazendo, que é o No-Break Slim, não é isso, Milton? O No-Break Slim é um equipamento lançado aqui na Condex, ele tem algumas características exclusivas. De voltagem automática, você liga no 110, no 220, ele tem controle remoto liga e desliga e seguindo as tendências de cores atuais, ele apresenta um design bastante moderno e arrojado. Quem disse que segurança do seu computador não pode estar aliado à estética? É a SMS com o No-Break Slim. E você pode entrar em contato com a SMS de segunda a sexta, das 8 às 18, o telefone é 745-7000, para saber onde adquirir esses produtos, não é mesmo? Exatamente. É novidade que esteve aqui na Condex e você que não pôde comparecer, não se preocupe, que ligue, entre em contato e proteja o seu equipamento, não corra mais riscos. É a SMS e eu estive aqui com o Milton Zuntini, que é gerente comercial.